Fiquei ali sentado, sentado sobre as mãos Pensando em te perder, querendo te encontrar E foi aí que aconteceu, você me viu olhar E veio em minha direção, sorrindo disse olá E nesse dia começou, a nossa história Que continua até hoje, e só parece melhorar Adolescência vazia, eu tinha quase dezesseis Ninguém me compreendia, eu não compreendia ninguém The Cosmic Moon present J. Andrade Ross Restart Oi, eu sou o Jota, e aí, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz de dia? Comigo tá tudo bem, obrigado por perguntar, inclusive Hoje, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje, pergunte ao Jota um videozinho aí de perguntas e respostas Que vocês vão me perguntar Inclusive, pode deixar, já vai deixando aí nos comentários O que você quiser perguntar sobre desenho e sobre a vida Aqui a pauta é livre, tá? Então pode já deixar escrito aí E ir perguntando sem dó, beleza? Chega de enrolação e bora pro vídeo Primeira pergunta Jota, com quantos anos você começou a desenhar? Então, eu comecei a desenhar desde quando eu me lembro Sim, eu lembro de eu no chão da sala Copiando desenhinho de revista, de anime Desenhando tudo que eu vi pela frente Mas eu considero mesmo que eu comecei a desenhar Quando eu fiz o meu primeiro curso Quando eu entrei, que era um curso aqui da minha cidade Na Secretaria de Cultura, um curso livre Eu entrei lá e comecei a fazer o meu primeiro curso E daí eu comecei, na verdade era mais uma oficina de desenho Onde se reunia bastante gente lá e ficava desenhando Mas eu considero o que foi lá a minha Que eu comecei mesmo a entender o que é desenho Jota, você desenha Not Cypher Orc? Jota, qual o seu cavaleiro dos zodíacos favorito? Putz, mano, o meu cavaleiro favorito quando eu era criança Era o Shiryu de dragão Bem, é, espera um pouco Eu vou dar um pau nesse pequeno pônei E a gente vai embora juntos Esqueceu quem é o protagonista desta série? O cromado errou no nome O título deveria ser Saint Shiryu É o quê? Jota, qual o seu signo? Leão Jota, qual o seu carro dos sonhos? Cara, o meu carro dos sonhos sempre foi um Civicão, tá ligado? Civicão mesmo Qualquer ano do Civic Eu sempre gostei, eu gosto bastante do New Civic, né? Mas esse que saiu agora, a lanterninha de bumerangue, ó Jota, tô acabando o colégio e não sei o que fazer de faculdade Meu irmão, isso aí é uma dúvida muito comum É, na verdade tá suave com isso Ninguém precisa realmente já terminar o colégio Já saber o que é Às vezes tem essa pressão, né? Em cima da gente e tal Mas, cara, vai descobrindo O que tem legal São as feiras de profissões que tem nas faculdades Então, tipo, pô Vai ter as barraquinhas assim, né? Cada um com um curso de cada área e tal Ele vai ter pessoas lá que fazem o curso Vai ter os professores Eles vão estar explicando o que é cada área e tal Mas, tipo, dá uma pesquisada As paradas que você gosta e tal E mete a cara, irmão Também não precisa ficar muito noiado nessa pilha também Eu fiz faculdade Eu terminei o colégio Eu fiquei um ano sem fazer nada Sem estudar nada Depois eu fui estudar Eu fui fazer um curso nada a ver Fiz dois anos de um curso De uma faculdade que eu não gostei Dois anos e meio Desisti E depois eu fui pro design Então, tipo, com 21 anos Eu comecei a fazer a faculdade que eu terminei Foram quatro anos e tal Mas com 21 anos que eu comecei realmente A fazer a faculdade E também, dependendo da sua área Nem precisa de fazer faculdade também, né? Às vezes, pra tua profissão Não vale mais o que você sabe fazer A sua técnica Do que realmente É a sua... Ter um diploma, né? Aí vai ter que ser tiktoker Vai se trape! Jota, como faço pra começar a desenhar? Pra começar a desenhar Pega o lápis Pega uma folha Costa E arrasta pela superfície do papel Vai fazer uma sujeirinha ali A partir disso, meu irmão Vai embora O mundo é seu, tá ligado? Mas pra você começar a desenhar Independente se é por hobby Ou se é por profissão É interessante você começar pelos fundamentos de desenho Você entender a anatomia Você entender perspectiva Você entender luz e sombra Você entender esses conceitos básicos, né? Você... O resto daí é consequência Isso você sempre vai ter que estar estudando E sempre voltando esses conhecimentos E a partir daí é desenhar E começar a desenhar coisas que você gosta Não adianta nada o desenho ser chato pra você Só um estudo chato Aí também... Acho que talvez aí não valha a pena Você tem que se divertir no processo também Que eu acho... É... Eu acho uma parte bem importante também Então desenhar coisas que você gosta E estudar os fundamentos Pra você conseguir desenhar mais coisas que você gosta Jota, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é... Ter uma casinha no alto do morro É tudo que eu pedi pra te... Na real, meu maior sonho é trabalhar em projetos Que eu sou fã Projetos que eu gosto É... Um dia dirigir um projeto meu É... Trabalhar num projeto meu Dirigindo ele É... Também um dia ser relevante Na comunidade artística, né? Ajudando outras pessoas De qualquer forma Sendo relevante Na comunidade E ficar rico Sair por aí Comendo... Jota, por que às vezes demora Pra sair vídeo? Porque eu não sou vagabundo Cinco lotes Pra carpir Pro pai E três louças Pra lavar pra mãe Então não dá pra sair vídeo Toda hora Jota, qual vai ser o nome Do seu filho? Gohan e Buma Menina ou Sasuke e Naruto também Sasuke se for menino Naruto se for menina Jota, quero começar a fazer vídeos É... E lives Mas não tem computador Mano Começa Foda Tipo É bom ter um computador assim Mas começa com o que você tem, mano Se tem um celular Começa fazendo live pelo celular Tik Tok As redes sociais aí Ou empresta de alguém Empresta um celular de alguém Empresta o computador de alguém Vai na casa do amigo Se não tem nenhuma dessas opções, mano Tipo, você tem que pegar Sentar e planejar Putz, preciso Vou ter que pedir ajuda pra alguém Vou ter que Economizar um dinheiro Vou ter que começar a trabalhar E tal, cara E se é muito novo Putz, aí Você vai ter que pensar lá na frente Se não tem nenhum amigo pra te ajudar Não tem família e tal Você vai ter que pensar muito Pensar e planejar mais pra frente Assim Quando você começar a trabalhar Começar a dar dinheiro Eu comecei a trabalhar com 16 anos, cara E eu já comprei o meu primeiro computador Com 16 anos eu ganhava Duzentos e sessenta reais por mês Eu comprei um notebook parcelado Casas Bahias Então é isso, gente Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado Escreve nos comentários o que você achou Desse quadro novo aqui no canal Comenta aqui embaixo Perguntas sobre qualquer tema Sobre desenho Sobre geral Comenta aqui embaixo Que o próximo vídeo Eu vou pegar pra responder Tá bom Então é isso Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado pela sua paciência Por ter assistido o vídeo até aqui Um beijo Se inscreve no canal Se inscreve no canal E dá like Se inscreve no canal E dá muito like Oh yeah Like Yeah